Música 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 Deixa eu arrumar! O que me deixa? O que me deixa? Normal! Tira, tira! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Que isso, gente? Hoje, a Ana Júlia está aqui comigo. Eu não aguento esse pique, não, nega. Mano, eu também, velho. Hoje, eu e a Ana Júlia, a gente está juntas hoje. Ela veio dormir aqui em casa. Exatamente. E, cara, o que é isso? Hoje vai ter história, eu vou contar, viu? Hoje tem! Hoje tem história. Muito história, velho. Sério, estou muito cansada. Eu gostei muito de fazer essa sozinha, velho. Mas, enfim, virei. Mandar o que vocês acharam, velho? Eu gostei, nega. Achei muito cria. Eu amei. Eu estou muito cria. Eu estou muito cria. Mano, eu estou muito cria, velho. Olha que bom! O que aconteceu? Mas, olha, é o seguinte. Hoje, a Ana Júlia veio dormir aqui em casa. Eu chamei hoje para a Ana Júlia dormir comigo. Porque eu estava com muita saudade dela, então... E ela dormiu em casa ontem. Daí, é muito mais justo eu dormir agora, né? Então, assim, tá certo, tá certo. Tá lógico, tá lógico. Porra, mano, estou muito cansada. Eu estou, né? Estou muito cansada. Eu só espero que a polícia não bata aqui, mano. Acho que não vai, pai. Espero sim, porque se bater vai ser uma história para cantar. Vai ser muito legal. Mas, enfim, hoje a Ana Júlia, ela veio dormir aqui em casa. E foi muito de última hora. Eu falei, mano, você ia dormir aqui? Ela falou que ia. Então, vamos. Então, velho. Daí eu fui. Gente, a Ana Júlia, a gente já comeu. A gente já comeu. Já dançou. Dançou de novo. Muito. Gente, eu tô com a vomitando que eu comi aqui. Ó. Eita, grávida. Creve, né? Nem tem o porquê. Não tem o porquê. Nem tem o porquê, senhora amada. Mas, enfim, é isso. O que a gente vai fazer agora, mano? Negra, eu vou curtir um filminho, viu? Um filminho? Eu tô com você, então. Porque eu mando pra gente ver tudo isso que eu sei. Ai, que fofa. Vamos ver o filme. O que você quer ver hoje, Gaston? Sabia! 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 Ai, saiu até do meu pé. Mas tá, vamos ver um filme mais de bom, porque, mano... Eu cansei! Tá entendendo? Cuidado por cair no fio, viu, mulher? Viu, mulher? Viu, mulher? Obrigada, pessoal. Pássaro. Enfim, vou colocar um filmezinho. Porque tá ligado, né? Mano, tá ligado. Tá ligado o calor que eu tô passando aqui. Tô fazendo um calor que eu acho que eu ficaria o dia inteiro nesse ventilador. Não tem ar-condicionado? Não tem, mas tem ventilador. Mentira, tem! Esse ar-condicionado não funciona. Esse ar-condicionado é muito antigo, nega. É, então. Mas, enfim, vou colocar um filme. Tá pegando, hein? Tá ligando. Não tá ligando? Não tá! E assim, ó... Tá com um negócio ali, ó. Tá certinho, velho. Não tá ligando. Eu tô te esperando. Ai, caralho! Ai, pô... Que susto, velho. Gente, é o seguinte. Eu acabei caindo no sono. Tipo assim, do nada, meu. Do nada mesmo. Que energia, cara. Ela deu um monte pra pôr, mano. E... Eu acordei porque eu tava, tipo, muito... Vem um barulho, tipo, muito... Muito estranho mesmo. Aí eu acordei. Aí... Eu acordei. Sulei. Será que eu acordei? Deixa eu me falar pra ela que eu ouvi esse barulho. Vocês ouviram? Deixa eu... Ou... Ou... Tá ouvindo? Uhum. Deixa eu ouvir o barulho. Eu ouvi o nega. Não, mas... Sério. Calma, nega. Mano, eu ouvi o barulho real. Real mesmo. Calma, nega. Calma. Calma. Mano, ó... Tipo assim... É que a gente já tinha... Deixa eu ver no chão. Nega, eu acabei de acordar. Faz, tipo, sei lá, uns 10 minutos. Aí eu ouvi um barulho. Tipo, um barulhinho assim. É três horas da manhã já. Três? Três. Enfim, eu ouvi um barulho. E a gente já tinha ouvido o barulho antes. Nega, eu tô dormindo. Nega, lembra que a gente tinha ouvido o barulho antes? Que a gente fez o coração assim. Aham. Só que... Ela ia ouvir. Então... Vamos ver se a minha mãe veio. Porque, mano, tô achando muito estranho isso. Tô sentindo de verdade, meu amor. Nega, eu tô com medo. Não. Será que vai gostar? Pede sim. Cara, eu tô ouvindo um barulho estranho, velho. Tipo assim... Nossa, velho. Nem tô associando direito, mano. Não sei nem eu. Eu vou escolar, né? Que eu tô... Mano, eu também tô igual você. Olha o cabelo. Cara, que brilho. Ai, eu não sei nem as duas negras, né? Que Deus que eles ficam com as duas apagadas. Nossa, velho. Que isso? E eu? Será que minha mãe tá aqui? Não, eu acho que é minha mãe. Ela tá aqui. Não sei. Ela tá aqui. É minha mãe. É minha mãe. Minha mãe. Eu tô dormindo, velho. Eu tô dormindo, velho. Não sei. Ai, vamos sair, vamos sair. Mano. A gente tá... A gente tá... A gente tá aí, velho. Não. Mano, você viu? Não, 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 não. É sério isso. Viado, eu vou jogar. Eu não perdiço. Mano, o que que aconteceu? Mano, com a mão no chão total, hein? Mano, mentira. Olha que velho. Mano. Obrigado, mano. Eu juro. Ai, que coisa real, mano. Tipo assim, de boiagem, meu. Fala sério. Quer dar uma olhada lá embaixo? Vem. Calma, desculpa. Calma, vamos tentar lidar pra tuto. Sei lá, viado, eu tô até sentindo a noite. Aí a gente, a gente, quando a gente chegou, a gente tinha ouvido o barulho antes, mas vocês percebem que foi muito de bom, muito de bom, né? Não disponível, né? Você é com o pedador? De que aí? Tu tenta não ligar. E beleza, aí a gente ouviu o barulho, só que a gente pensou que era quem? Niga, mãe. E a mãe? Ela tá com dele? Não. Mano, ferrou, velho. Niga. Mano, a gente foi ser joelho, mas algum responsável, minha mãe, eu não vou com a minha mãe. Não vou, ela vai brilhar muito comigo, que ela vai ver que eu tô correndo essas horas, ela vai brilhar. Ela não entendeu, nega. Vamos lá embaixo, vamos lá embaixo. Não, nega. Vamos lá embaixo pra gente dar uma olhada. Vamos lá embaixo pra gente dar uma olhada pra você ver. Caramba, eu não sei o que foi. Não, 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 não. Porque eu não gosto de escuro, gente. Eu odeio escuro, eu odeio. Mano, mas caiu a luz, mano. Mano, caiu a luz, isso nunca aconteceu aqui em casa, velho. Total, mano. O que é isso? Mano, olha isso, velho. Eu não vou nesse filme. Niga. O que? Eu tô com medo, né? Calma. Tranca, 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 tranca. Tranca, tranca, tranca. Nega, levei. Yasu, que porra foi que tá acontecendo? Eu levei um chuchu, quase. Nega, eu vou ligar pros amigos meus, nega. Não, liga pra alguém. Não, liga, 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 liga. Tô falando sério. Calma, calma, calma. Cara, eu tô passando mal, velho. Os cachorros tão latindo, dá pra ouvir? Dá, óbvio. Calma aí. Mano, cara. O que foi isso? Vou ligar, vou ligar. Vai, liga. Tá ligando pra quem, Ana Júlia? Um amigo meu que mora aqui perto. Quem é do seu? É um amigo meu. Que foda, amiga, Ana Júlia? Gente, você confia em mim ou não? A Dodô não tá aí. Eles moram quase na rua de baixo aqui. Calma, eles moram aqui perto? É. Então chama. Oi, nego. Oi, nego. Nego. Ei, o que você tá fazendo? Nada. Ele tá. Tá na sua casa? Tô. Ei, eu preciso da sua ajuda agora. Urgente, urgente. Por quê? Dá acontecer um monte de barulho estranho aqui na casa da minha amiga, da Letícia. É um amigo meu. Meu Deus. Quê? É aqui perto de casa? É, pertinho. Era muito... Aí caiu a luz? Aí caiu a luz? Apaga do nada. Não fica em casa. Não vai jogar. Então vem logo pra cá. Eu vou passar o endereço. Você vem? Tá. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Negra, relaxa. É um amigo meu de muito tempo. Relaxa, relaxa. De quê? Tem tempo quando? Muito tempo. Não, não de infância. Não chega a ser de infância. Mas eu conheço ele faz muito tempo. Cara, eu tô muito enamorado. Porra, mano. O quê? O sota. O sota, Letícia? Mano, o sota aqui de cima. Ele podia dar uma olhada. O sota? Você tá com boca? O sota! 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 Obrigado.